Que haja a finalidade específica de prejudicar o particular, necessário que haja vontade deliberada de prejudicar o cidadão. Se o agente de segurança faz qualquer uma das perguntas, mas ele não tem a má fé de prejudicar, não tem consolar em abuso de autoridade. Por isso, pessoal, como volta a gente excluir esse dono, hoje todo ato administrativo tem que ser motivado. Mas pra quê, delegado? Pra quando chegar na audiência de custódia, juiz ou promotor, defensor, não quer chorar, não alegrar que a gente agiu e a gente não consignou ou no POPM, ou no POPF, ou dentro do órgão, fiz claramente por que ele resolveu a conduta, por que ele produziu, por que que houve a necessidade do uso de urgência. Toda vez que o agente de segurança justificar a necessidade de agenhar, ele está se respondendo, está demonstrando a boa fé, exclui, portanto, o dolo e por isso a gente não fala em abuso de autoridade. Então, vamos nos acostumar também a motivar, fundamentar todos os atos. Quando eu falo fundamentar, é no POPM. Você conduzir um tal falante, mas conduzir um indivíduo a suspeito, isso é um falante de presinhas, pois consta no POPM. O indivíduo tinha um tal falante de indicação cível, por isso foi conduzido para a delegacia. Ao cheiro, o indivíduo estava oferecendo resistência ativa, ele tentou fugir. E isso é impactar a atividade do policial ou a propriedade do capulado ou de terceiro motiva. Você motivando, dizendo que eu tolo e, consequentemente,